Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês pessoal? Esses dois dias aí não deu pra mim fazer vídeo pra vocês pessoal que eu tava com a remédia atacada, né? Tava com alergia espirrando sem parar, tá bom pessoal? Então, eu vim hoje dar uma limparada nessa sapateira aqui que tava muito empoeirado, muito sujo, né? Que só tá cheio de pó, por causa do tempo que tá muito seco ali. Então, eu vim dar uma limparada porque eu tava com alergia atacada. Aí, depois da sapateira, eu vou dar uma limparada também no meu guarda-roupa, sabe? Pessoal que também tá bem empoeirado, assim, as portas dele. Então, eu vou dar uma limparada nas portas também, tá pessoal? Então, vambora pro vídeo, né? Limpar a minha sapateira. E como que vocês estão, pessoal? Como que tá aí pra tirar vocês? Tá quente, frio, calor? Como que tá aí? Aqui, voltou o calor de novo, tá ensolarado? Pessoal, eu tô usando isso aqui, eu esqueci de falar pra vocês. Eu tô usando isso aqui que é água. E um pouquinho de álcool, detergente e água, tá bom pessoal? Então, eu vou dar uma limparada aqui. Então, eu vou dar uma limparada aqui, eu vou dar uma limparada aqui, eu vou dar uma limparada aqui. Então, eu vou dar uma limparada aqui, eu vou dar uma limparada aqui. Pronto pessoal, eu já passei essa queda ali. Então, tá vendo que só não reparem não? Que eu vou colocar alergia tacada, tá bom? Então, pessoal, aqui ó, nessa parte aqui eu guardo meu chinelo, tá bom? Nessa parte aqui eu guardo meu chinelo. Então, eu vou botar aqui. Essa parte aqui é o meu chinelo cobrado. Sabe, pessoal, na parte de cima eu guardo o meu tênis, tá? Aqui na parte de cima eu guardo o meu tênis. Aqui na parte de cima eu guardo o meu tênis. Aqui o meu tênis e aqui o meu chinelo, tá? E aqui eu guardo o meu sapato assim, isso aí. Aqui é sapatinho assim, ó, de saltinho, essas coisas, tá? Não reparem não, pessoal, que eu toco a garganta e que a alergia me atacada, tá bom? Não reparem não na minha voz. Então, pessoal, aqui eu guardo os sapatos assim, saldinho, tá? Eu vou, tá? Vamos lá. E embaixo, pessoal, no último de baixo, eu guardo minhas botinhas de frio. Eu tenho duas botinhas só de frio. Esse aqui é o meu outro chinelo, pessoal. E aí, pessoal, eu fiz isso aqui, ó. Fiquei uma pintada bem na... Onde que eu guardo o meu sapato, né? Aqui eu deixei meus treinos, né? Aqui eu deixei os meus chinelos. Aqui eu deixei o sapato de sair. E embaixo eu deixei as minhas botas quando vem frio, assim, tá? Não repara a minha voz porque minha garganta tá ruim de novo. E alergia a minha, a rinite tá atacada. Tá muito sol. Pessoal, eu vou dar uma banalucana ali na janela do meu filho pra tirar a poeira. E aí, pessoal, eu vou dar uma banalucana ali na janela do meu filho pra frente. Vamos lá. E aí, pessoal, eu coloco esse pano aqui pra não ficar parecendo o meu sapataiado ali, né, pessoal? Por isso que eu coloco esse pano aqui, tá? Obrigado. 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 Obrigado.